Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Água Santa e Rio Preto Décima sexta rodada da série A2 do Campeonato Paulista 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Água Santa, que é o segundo colocado com 29 pontos E vem de vitória 2x1 contra o Batatai jogando em casa E encara a equipe do Rio Preto, que é o 18º com 13 pontos e vem de derrota 2x1 para a portuguesa jogando em casa É um time brigando pelo G4, outro do Gino, do Z6 E vamos aí com a escalação do Água, vem com o Richard no gol Paulo Henrique, Luizão Marcelo Juninho Elia, Jonathan, Gabriel Duarte, Rafael Toledo, William Batoré e Danielzinho Contra o Rio Preto, que vem aí com o André no gol Juan Gustavo, Edney e Clayton, Guilherme, Lucas, Danilo, Wangler e Wagner E Jonathan Obina no ataque É isso aí galera, falta apenas 4 jogos para fechar essa primeira fase Para decidir aí os 6 rebaixados E os 4 que vão decidir aí 2 vagas na elite do futebol paulista E o Água Santa já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Série 2 do Campeonato Paulista Continuem Filme Fortes aqui no canal E vem trabalhando por aqui o Água Santa Domina, Rafael Toledo Toca para Paulo Henrique O passe na frente Se correr é uma boa Danielzinho consegue ficar com ela Vem trabalhando por aqui O passe para Rafael Tocou de letra Batida, explode por aqui no marcador Em cima Danielzinho Olha o passe para o William Dominou, segurou, cruzou lá dentro Para fazer o primeiro Tira a zaga Pressiona a equipe do Água Santa Gabriel Duarte segura Toca para Rafael Toledo Elias Vem trabalhando Não tem pressa Tem que pensar Tem que trabalhar essa bola Rafael Toledo Tocou no meio para Danielzinho E espera oportunidade Belo passe para o William Mas está tudo parado por aqui Juizão está marcando impedimento André Estoura lá para frente Sobe Marcelo Vem na sequência E consegue o corte Danielzinho para o William Ele dá aquela segurada Espera a passagem Do jogador aqui pela esquerda Gabriel passou Levunia de fundo Cruzamento lá dentro André Fica com ela Vai passando o tempo Estamos aí nos instantes Finais Da primeira etapa Por enquanto Zero a zero E lá vem o time do Rio Preto Guilherme Vem armando a jogada Prefere tocar por aqui E final De primeiro tempo Água Santa Zero Rio Preto Também zero E o Rio Preto Já saiu jogando É galera O Rio Preto Esse empate Não é bom para nenhuma Das equipes Por isso mesmo Esperamos grandes emoções Nesse segundo tempo Olha o corte Elias Vem para o ataque Por aqui O Água Santa Tem pressa Tentou o passe Mas acabou sendo interceptado Consegue dar sequência Por aqui O Beck Da equipe do Água Santa Vem trocando passes De pé em pé Jonathan Gabriel Duarte Segura o garoto Tenta o passe Consegue antecipar Por aqui a marcação E vacila na sequência E lá vem o Água Santa O William Revolve para o Gabriel Ele segura Armou Tocou para o William Se girar uma boa Conseguiu a batida Explode em cima Da marcação E o Rio Preto Sai jogando aqui Pela esquerda E tem pressa William Naquela segurada Vejo o Ninho Passando na esquerda Levou Ninha de fundo Cruzamento Incrível A defesa do goleiro Do Rio Preto Bola para aqui O time do Hit Ribeirão Olha o Rio Preto Chegando Lançamento na frente Marcelo Vamos lá Ficar com ela Vem Trabalhando por aqui O time do Água Santa Olha o vacilo Na saída de bola O Rio Preto Quer aproveitar Pegou Levou Linha de fundo Tá ligada a cobertura Gabriel Duarte Tocou Vem trabalhando Por aqui O Água Santa Pode ser o último lance É tudo ou nada O William tem espaço Botou na frente Bateu para o gol Bateu para o gol Bateu para fora E final De partida Por aqui Água Santa Zero Rio Preto Também zero É isso galera Se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Ganhar os próximos vídeos E muito mais E é isso galera Mais um grande jogo Aqui da Série A2 Do Campeonato Paulista Não perca As três últimas Rodadas por aqui Beleza E é isso aí Canal Rio 18 Aqui O melhor time É o seu É o seu É o seu É o seu